Fala pessoal, sou o Edson do canal WGS de Arginasio. Pessoal, tenho uma informação muito importante a respeito de capina de loja para passar por vocês. Mas eu estou passando essa informação aí, se inscreva e aperta o sininho para você não perder os próximos vídeos. E deixa seu like aí para fortalecer o canal. Eu quero dizer para você que esse serviço de capina, que é o que eu estou fazendo aqui nesse lote aqui, é muito desvalorizado. Eu não sei se é a palavra certa, mas não tem muito valor aqui em Belo Horizonte não. Quer dizer para você, se fosse para roçar esse lote, eu lucraria muito mais do que capinando. Por que eu estou dizendo isso? Porque a roçada desse lote, eu gasto um dia para roçar ele. Mil metros quadrados. O lote é bom de roçar, é bom também de capinar. Enquanto que a capina, eu vou demorar dois, três dias para capinar. Sem contar o descarto do mato que tem que fazer. E o custo do carreto para descartar o mato está muito caro. Então, isso leva, como disse, um resultado muito pouco para estar capinando lote aqui em Belo Horizonte. Então, a roçada, se for comparar com a capina, a roçada dá muito mais resultado. É um serviço mais rápido e dá mais resultado. Enquanto a capina é um serviço muito, muito desvalorizado aqui em Belo Horizonte. E paga muito barato, porque as pessoas, eles vêm e cobram cem reais a diária. E aí, eles vêm aqui e ficam três dias. Ganham aí trezentos reais. O próprio dono do lote aí arruma uma caçamba, um carreto. Não fica barato por causa do carreto. E acaba pagando o carreto e aí desvaloriza aí as pessoas que pegam serviço por empreitada, por metro quadrado ou por emprego. Então, acaba desvalorizando aí o nosso trabalho, que também faz parte da jardinagem. Acho que é a capina, a roçada, a roçada de capim, de grama e etc. Então, é isso aí. Só deixando um alerta para vocês aí. Tamo junto. Qualquer dúvida, deixe aí seu comentário na descrição. E Deus abençoe você.